Fala rapaziada, tamo de volta com mais um vídeo. E hoje a gente tá numa lenda nova, a lenda do Cyan Head, conhecido como Cabeça de Sirene. E a lenda conta que essa criatura possui mais de 12 metros, tem um corpo esquelético com algumas partes de carne em seu corpo. E no lugar da sua cabeça, ele tem duas sirenes, é onde fica o seu poder. Ali ele escuta tudo. Ele não só escuta tudo, como emite barulhos, dos mais leves até os mais assustadores barulhos. E também ele grita muito pra chamar atenção. Ele pode imitar pessoas pedindo socorro, ou então alguns de seus parentes pra chamar sua atenção. E a melhor forma de escapar desse Cabeça de Sirene, é ficando em silêncio, deixando ele passar e ir embora. E lembrando rapaziada, que a gente tá com o Instagram do canal. Quem segue a gente lá, sempre será privilegiado com spoilers sobre vídeos, caixinha de perguntas, enquetes. Então não deixe de seguir. E pra vocês que é novo aqui no canal, eu peço a vocês que se inscrevam aqui no canal. Porque aqui sai vídeo novo todas as quartas e sábado, às 6h e 20h da noite. Então é isso, partiu a mais um vídeo. E aí E aí Ah, 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 caramba aí! Tava na bom coisa aí! Boa, tira dele! Ah, ah, ah! Venha pinar nele, velho! Tá por aqui! Ai, caramba, velho! Tem que vir com alguma coisa no ouvido, velho! É mesmo! Ele desceu lá pra baixo, velho! Na direção daquela cidade, menino! Ele passou aqui, passou aqui! Ele passou aqui! Ele passou aqui, mas ele foi naquela direção lá! Ele passou aqui dentro dessa mata, velho! Já fiz ciência, quase que... Ele veio da cana aqui, velho. Eu não disse a tu, não. Se você não tiver cuidado, ele estoura mesmo. Tu, você viu a altura dele? Vocês viram, vocês... E o ouvido, velho. Minha cabeça quase que explodia. Caramba, quando tu ia tirar dele, foi Dudu? Ia tirar dele, caramba. Fui aquele barulho. Fui o barulho, pô. Caramba, ele escutou que eu ia tirar dele, velho. E agora ele vai ter que descer lá em direção daquela cidade pra ver se vê ele, velho. Exatamente. Tu acha que ele não pegou aquela cidade, velho? Passou aqui, nessa mata, velho. Ele passou aqui nessa mata, mas ele vai pra lá, caramba. Cortou o caminho aqui, ele não vai andar pela estrada, não, velho. Pode ser mesmo, esse. Caramba, velho. Logo no início do vídeo, Paulinho, ele já apareceu. Viu a altura daquela criatura. Viu o sireno na cabeça, feito além da conta mesmo, velho. Agora eu acho que ele viu a gente. Parece que ele saqueia, velho. Ele, ele viu, né? Porque quando o Dudu ia atirar, ele fez aquele barulho, não foi Dudu? Foi o sireno, né? Puta merda. Agora é mesmo, Paulinho. Ele é igualzinho àquela árvore mesmo. Ele ia passar por cima da gente, velho. Vai, vai, vai. Olha o seguinte. Tem uma cidade logo ali na frente. Vamos ver o que a gente consegue pelo menos chegar perto dessa cidade, velho. Não sei. Cara, moleque, você tá doendo aqui, velho. Tá a cabeça doendo, Edu? Tá doendo, caramba. Eu achei que eu ia explodir, velho. Minha cabeça ia explodir. Barulho do caramba e faz, velho. Tinha que ficar apitando o vidro do cara. É. Parece um som de polícia, ambulância, sei lá, né? Caramba, velho. O bom que quando essa criatura tá perto da pessoa, a pessoa dá pra escutar de longe, né, Dudu? Isso, exatamente. Mas eu não tenho que vir algo estranho, porque eu a vesti como se fosse alguma luz vindo de longe. Aí depois que chegou perto da gente, ele apagou, tá ligado? Foi mim. Do nada, ele surgiu. Foi já com aquele barulho. Já com aquele barulho, velho. Caramba, olha só o tamanho da cizarra aí, polinho. Não sei, grão. Aí ele passa por aí. É a altura que ele passou, velho. Paria, paria, paria. Paria dele lá embaixo. Olha aqui, menino. Onde ele passou? Olha só o que torou a árvore, olha aqui. Vixe, para aí, polinho, tô de excursão, polinho. Filma aí, filma aí, menino. Filma direitinho aí, tá vendo? Ah, queda ali, polinho. Olha só a queda ali, polinho. Tá riada. Olha o tamanho da árvore, a altura da árvore que ele torou. Tá vendo lá em cima? Só para os pessoal terem noção do tamanho dessa criatura. Ele torou aquela árvore ali, é com a mão, olha. Pode ver que ele tá riado. Olha só o que torou, porra, amigo. E o tamanho. Tá vendo tudo, polinho? Caramba, velho. O pé de pau morreu, ele foi de novo. Olha, daqui dá para ver a cidade, caramba. Que ele foi, eu disse a tu que ele foi para lá, ainda aqui, ó. Abaixa ela atrás, Edu. Filma aí, filma aí, Paulinho. Essas lâmpadas aí são lá. Tá vendo? Mó de luz lá. Filma aí, Nino. Para tu ver. Dá para ver daqui, ó. Acho lá. Caramba, velho. Eu disse a vocês que ele foi para lá, para a cidade, caramba. É, depois dessa mata, né? É, depois dessa mata. Quer dizer que ele vai na cidade atrás do que, mesmo, Edu? Eu não sei. Atrás de gente para atacar, nem nenhum. E também ele consegue ficar camuflado, né, Paulinho? Na cidade, naqueles postos, naqueles postos também, porque é muito parecido também com o postos, né, Paulinho? E esse aqui é o caminho dele, por frequência, olha só. As árvores como está, velho, tudo arriada. Ele passa por aqui, cortando o caminho para ir para lá, por isso que está tudo arriado. As árvores ria. Quebrado, seco. Florado. Que criatura é capaz de fazer uma coisa dessa? Só o pai do mato mesmo, Paulinho. Olha só. O pai do mato consegue ir. Mas o pai do mato não destrói as árvores, não, cara. Ele consegue, ele protege. Ao contrário do cabeça de sirene, velho. Mas querendo ou não, o pai do mato é quase a mesma altura. O pai do mato é grande, mas não é um destruidor como o cabeça de sirene e também aquele que tem a boca na barriga, caramba, que é o mapinguari. O mapinguari, quando ele vem, causa uma grande destruição, mas eu acho que isso aqui é obra do cabeça de sirene. Com certeza, a cabeça de sirene. Que a gente viu ele passar também. Olha, olha aí, olha aí, olha aí, Paulinho. Estou vendo. Olha como ele passou e arrastou tudo. E é difícil de lidar com uma criatura desse tamanho, né, Paulinho? É. Olha, como ele é um cara bastante alto, né, Nino? Ele é bastante ágil, né? É dentro de uma criatura rápida, velho. Olha. Eu acho que eu estou a sirene dele lá. O barulho lá embaixo, olha. A sirene dele. Oi. Foi. Ele está se desculpando, Paulinho. Eu escutei. Ele se camufla nos postes lá, velho. E o pessoal passa pensando que é um poste, quando a fé é ele. Os pessoal, querendo ou não, gostam dessa lenda do cabeça de sirene, né, Paulinho? Também conhece, né? É. Os pessoal pediu para a gente retornar nessa lenda e a gente estava voltando aí, velho. A pedido dos pessoal. Vai ficando ele veio. Ele veio aqui desse camufla. Ele veio na palmeira bem altão lá. Ele veio naquela direção ali, né? Tu acha do que ele estava com o que é camuflado naquelas palmeiras? Eu acho que sim. Ele veio naquela direção. Ele veio naquela direção. Puta merda, Paulinho. Paul, Paul, por sério. E aí, Lindo, tu acha que é o que, velho? Cabeça de sirene. Foi cabeça de sirene. Caramba, velho. E aí, bora decidir a sua cidade, velho. A gente não precisa ficar aqui, né? Que lenda perigosa essa, né, Paulinho? Muito perigosa. A gente também nem conhecia essa lenda do cabeça de sirene, né? Mas como o pessoal pedia bastante essa lenda no Instagram, a gente resolveu pesquisar, procurar onde essa criatura existe e a gente conseguiu mudar, né, Paulinho? Para quem ainda não segue a gente no Instagram, recomendo seguir, né? Só assim o pessoal vai estar dando também opinião de lenda para a gente, né, Paulinho? É, rapaziada. A gente vai atrás da lenda, né, velho? Deixa lá no Instagram, rapaziada, aí mesmo no YouTube, aqui nos comentários, uma lenda que vocês querem que a gente vá, que vocês conhecem e estão interessados a saber mais, que a gente vai atrás dessa lenda. Isso aí, Paulinho. A gente vai procurar saber mais sobre essa lenda e ir atrás, né, para sempre trazer o melhor conteúdo para vocês que estão nos acompanhando. A gente tem que dar atenção ao público todo, né, velho? E lá também, né? Tá bem, Paulinho? Só para falar aí, né? A gente finalizou a lenda do lobisomem. A gente estava fazendo a série do lobisomem, a gente conseguiu finalizar aí nesses dias atrás. E eu quero que os pessoal também deixem nos comentários com a próxima lenda. Queira que a gente faça uma série, tá entendendo, Paulinho? Entendi. Uma lenda específica para a gente fazer uma série igual a do lobisomem. Então, deixa aí nos comentários. É isso mesmo. Caramba, essa terra está muito forte, velho. Tudo ceginho. Até muito escuro, né? Às vezes também, Paulinho. É, os pessoal pedem uma lenda específica. A gente vai atrás, mas também não acha, né? Também não acha, velho. Porém, essa lenda do Cabeça Sirene, a gente conseguiu encontrar, velho. Mas se vocês querem, rapaziada, que ele faça uma lenda que vocês querem, vá lá no Instagram, siga a gente e deixa lá no directo. A lenda que vocês querem. E essa lenda aqui também, quem nos ajudou bastante falando sobre algum relato dessa lenda foi o Seu Pedro, né, velho? Seu Pedro passou esse relato aqui pra gente e disse que ele botou o apelido desse Cabeça de Sirene e ele botou de Cabeça de Lata porque ele não sabia, ele não conhecia a lenda. Ele disse, tem um cara aqui, tem uma criatura que passa na mata de noite que faz uns barulhos estranhos. É, o Cabeça de Lata, tá ligado? Ele não sabia que era Cabeça de Sirene. Ele disse, Cabeça de Lata, é lá na mata que é perto da cidadezinha que tem ali na frente, né, Paulinho? Isso aí. Aí ele disse pra gente que a gente veio aqui e realmente existe essa lenda aqui, né, Paulinho? É porque essa cidade... Então a gente tem que agradecer a Seu Pedro, né? É tipo uma cidade, uma aldeia, né, Dudu? Só que é evoluída, né, Henrique? Exatamente. Olha só, olha só, Paulinho. Olha o que ele é capaz de fazer, velho. Olha só o tamanho dessa árvore, pro pessoal ter noção. Ele arrancou, velho, ele arrancou, Paulinho. Ah, eu tiro outro lugar, tá pesado, pô, hein? Pesado, é. Isso aí afiado, hein? Fica aí, Paulinho. O pessoal diz que ele faz isso nas árvores e quando ele pega alguém, algum viajante, ou alguém que tá até caminhando durante a mata, aquele frequente, ele pega a pessoa e enfia nesses galhos aí, e deixa enfiado no estampo das árvores. Fica desse jeito. Ei, Paulinho. Hã? É, esse cabeça de sirene, ele devora as vítimas, velho, através daquela sirene que ele tem na cabeça. É, ali que é a boca dele, tá entendendo? É, é justamente, a boca dele é justamente daquelas luz sirene que ele tem na cabeça. Ah, então ele, com a sirene, ele mata a sua vítima e ao mesmo tempo devora. É. Aí vê, Feitão, você tava falando no início do vídeo, né? Ele consegue matar a vítima dele, somente com aquele barulho que ele faz. Ele faz um barulho tão alto que explode a cabeça da vítima. É o seguinte, tá continuando o tempo, Paulinho? Já vai em 12. Olha, vamos finalizar esse vídeo por aqui, velho. É, já tá bastante grande esse vídeo. Isso mesmo. A gente vai dar continuação a esse vídeo aí outra hora. A gente já conseguiu. O que tu acha de a gente acampar outro dia aqui? Armar uma cabana, feita a gente que faz? Armar uma cabana e depois seguir em rumo a essa cidade. Eu acho que era bom a gente chegar lá nessa cidadezinha, velho. A gente ia pra essa cidade hoje, porém... Eu sei que hoje aí vai conseguir chegar a tempo, né? Por causa do horário, ele já tá lá na cidade. E querendo ou não, a gente tá o quê? A gente tava planejando pra ir pra essa cidade hoje, porém, a remota a gente tem um problema. A gente não tem condição de ir pra essa cidade hoje não. Até porque a estrada não vai até... Que a gente sabe, não vai até lá nessa cidade. Tem uma trilha de mato, né? Aí também é longe, pôs. Então a gente vai dar continuação a esse vídeo outra hora. Então é isso. Por hoje é só. Espero que você tenha gostado. Valeu, falou, fui.